O poder meu da coleção do McDonald's, da lá de 2019 né, ele foi lançado na coleção do Cassiusão e do Skaglocker, né, ele é o piloto né, a mais nesse, ele é um dos dentistas somáticos que é a Disney né, meio que no novo console, o poder meu né, ele é o, nesse momento que sobe né, que ele é meio que um contabantista, essa nova instância né, ele é um piloto de X-Wing, ele né, dá vontade de pilotar, isso aqui, você pode usar como, eu deixo como colecionável, mas também, vocês podem usar como chave, o que que é nessa coisa de chave, eu acho que, isso aqui ó, cadê, tinha uma função, não sei como que, você colocava como chave, logo quando a pessoa tava como, as pessoas começam a ficar, sorrei que fica mais chato né, as coleções do McDonald's, né, vamos aqui na frente, é Dice, não sei se ele é a Cindy ainda tá, não sei se ele é bateria né, deixa eu ver, é porque é um pouquinho, é muito, deixa eu ver, mas aqui, mas aqui a gente consegue ver que tem o, é o, esqueci o nome do robô, é aquele novo robô da nova ideologia, é o robô da BB-8, acho que é BB-8, é aquele que estava um, novo doide né, ele é bem, eu gostei, eu não, eu filmo muito mais os clássicos né, os TC-PO, a R2-D2, então é isso galera, deixa o like, tchau, 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 tchau.